Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estudo Notificantes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Josino Moraes, engenheiro e economista. Seja muito bem-vindo, Josino. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme. Josino, você escreveu um livro chamado A Indústria da Justiça do Trabalho, A Cultura da Extorção e a Destruição do Capital Social, que é uma crítica severa ao funcionamento da justiça trabalhista. Mas antes eu gostaria que você falasse sobre a sua militância política na esquerda e de que maneira essa experiência fundamenta a crítica que você expõe no livro. Bem, eu realmente estudava engenharia, estava no último ano de engenharia e ali eu fui seduzido pelas ideias marxistas, como muitos da minha geração. Ali eu fui, me envolvi na militância e a polícia começou a nos procurar na época ali e eu fiquei ilegal. Na minha ilegalidade, eu fui parar, alguns anos fiquei aqui no Brasil, dali fui parar no Chile e, posteriormente, com o golpe militar no Chile, do Pinochet, do general Pinochet, eu fui parar na Suécia. No Chile fiquei seis anos e na Suécia cinco. Quando eu retornei da Suécia, eu tinha um hobby com a madeira e resolvi montar uma empresa. Na verdade, uma marcenaria, nós chamamos aqui no Brasil. É uma marcenaria que trabalha com móveis de madeira sob encomenda. Foi esse, grosso modo, a minha vida. Agora, Josinho, você falou no início da sua resposta que foi seduzido, como tantos outros nessa época específica da história do Brasil. O que te seduziu para essas ideias? Como é que isso aconteceu? Ali, porque, na verdade, o Brasil nunca teve bem. Então, uma pessoa como eu, inquieta e preocupada com a comunidade, achava que tinha alguma coisa errada. Se o Brasil fosse um país como os Estados Unidos, de sucesso, por exemplo, eu acho que jamais o marxismo iria me seduzir. Mas como eu estou aqui na América Latina, nesse continente aqui, o subcontinente onde você vê até essa curiosidade que é Cuba, essa excrescência que é Cuba, o castrismo pegou a América Latina de cabo a rabo. Isso não foi só no Brasil. Eu, inclusive, escrevi para o Instituto Americano o castrismo no Brasil, onde eu conto essa história com detalhes. Como parte dessa sedução, você foi apresentado ao marxismo, que foi por algum professor, por algum amigo? Não, eram colegas de turma do partido. Na época, nós chamávamos de partidão, sabe? Partido Comunista Brasileiro. Partido de Prestes. E dali foram os colegas de turma e ali eu fui me envolvendo cada vez mais. O marxismo tomou a América Latina. Primeiro, na verdade, isso aqui não afirma ideias aqui nesse continente, sabe? Aqui é uma escassez de inteligência. Então, o marxismo aqui encontrou um terreno fértil para poder plantar suas ideias. E aí, com a vitória da Revolução Cubana, isso se estendeu aqui por todo o continente. Então, eu fui seduzido assim. Bom, voltando ao seu livro, você identifica logo no início do seu livro a Justiça do Trabalho como sendo uma das cinco grandes tragédias nacionais. As outras são carga tributária, taxa de juros, Petrobras e a burocracia. Esse livro você escreveu, salve engano, em 2005, né? Não, o livro eu escrevi em 2001. 2001. E a segunda edição? A segunda edição eu terminei em 2005, Bruno, mas não encontrei nenhum editor. Porque a primeira edição eu financiei, na verdade, eu financiei um total de mil livros. E para a segunda edição eu procurei, já tinha um pouco mais de experiência, umas oito grandes editoras, mas ninguém se interessou. Voltando à pergunta inicial, você identificou no seu livro a Justiça do Trabalho como sendo uma das cinco grandes tragédias nacionais. E as outras seriam carga tributária, taxa de juros, Petrobras e a burocracia. E, além disso, você faz uma ampla defesa da liberdade de mercado. De que forma, Josino, a atuação da Justiça Trabalhista reflete negativamente no desenvolvimento da iniciativa privada no Brasil? Não só no Brasil, sabe? Ela é uma questão no mundo todo, ou na maioria dos povos. Ela é uma questão central. Se você ver hoje, por exemplo, a questão europeia, sobretudo os países latinos, como Itália, Portugal, Espanha, e outros países próximos aos países latinos, você vê que ela é uma questão central. Ela destrói a relação de trabalho, sabe? Ela destrói o que, na primeira edição, eu não conhecia o conceito de capital social, que foi um sociólogo americano, se não me falem, a memória é Colman, que descobriu, que é quando as pessoas se unem com o objetivo comum. A Justiça do Trabalho, no caso brasileiro, ela destrói isso. O empregado entra na tua fábrica e já ele olha, ele tem inveja, ele quer te extorquir. Enquanto que a cultura americana, por exemplo, eu vejo aqui, estudando inglês, como eu faço regularmente, ela fala, mas você, dê graças ao seu patrão, procure agradar o seu patrão, ele que lhe dá emprego. Essa cultura não existe no país. Pelo contrário, ela é extremamente negativa. Isso aí também se somou já à nossa cultura sindical. A cultura, o sindicalismo no Brasil é outra praga. Nessa época, eu acredito em um texto meu posterior, eu acho que cito oito pragas. Aí você viu esse texto de cinco. Outra praga que existe no Brasil é o sindicalismo. Isso aí foi gerado na Europa. Por isso, é uma grande explicação por que os europeus têm níveis de desemprego maiores que os americanos. Os americanos, praticamente, o sindicalismo é insignificante. Agora, no Brasil, a justiça do trabalho, o sindicalismo, nasce mais ou menos na mesma época, né? Ah, sem dúvida, né? Foi o fascismo, foi o Vargas, o Vargas, que era o nascido dentro do positivismo e que encontrou no fascismo um grande caminho. Então, ele foi beber lá na Itália fascista de Mussolini e trouxe pra cá essas ideias da justiça do trabalho. E aqui montou essas juntas de conciliação. No começo, não prejudicou muito, você sabe, porque as pessoas nem conheciam isso, essas juntas de conciliação. E aí ele foi, ao longo do ano, aperfeiçoando todo esse malefício, esse monstro que se tornou a justiça do trabalho no Brasil. Aqui no Brasil, o monstro da justiça do trabalho é uma coisa, pra você ter ideia, Bruno, aqui o consulado japonês no Brasil tem mais reclamações trabalhistas que em todo o Japão. Você entendeu, né? Todo o Japão, somando todas as questões trabalhistas no Japão, elas são menores que o consulado japonês, que é insignificante aqui no Brasil. Então é algo monstruoso. Não existe paralelo no mundo o número de reclamações trabalhistas. Eu achei até que ia diminuir, porque estava em torno quando eu, a última vez que eu estava revisando a segunda edição, dois milhões. Hoje, a última vez que eu vi, já são três milhões de processos trabalhistas ano. Pegando essa informação que você deu agora, junto com uma crítica inicial que você começou a elaborar a respeito desse reflexo negativo da justiça trabalhista na iniciativa privada no Brasil, a justiça do trabalho, ela potencializou um problema que já existia no Brasil, que era essa tensão entre trabalhador e empreendedor, ou ela acabou criando incentivos perversos para que esse conflito de classe, digamos assim, para utilizar uma expressão marxista, aflorasse. Como é que se deu essa relação? Eu acho que ela foi, Bruno, mais que um catalisador. Ela criou realmente uma questão nova nessa questão. o marxismo gerou aqui essa ideia também da luta de classes, isso não existe também no mundo civilizado. E aqui o marxismo que nasceu na Europa e chegou aqui através dos imigrantes italianos, basicamente, aqui em São Paulo, e aí se estendeu pelo país, mas o grosso estava aqui. E aqui eles criaram esse partido, primeiro também os anarquistas tiveram um peso muito forte e logo se sedimentou mesmo num partido comunista. E eles criaram realmente uma nova coisa, sabe? Eu não diria eles... Eles tinham essa base, claro, entendeu? Não foi provavelmente um catalisador, mas a base, o solo era fértil para você desenvolver essas ideias estúpidas. O solo era fértil e aí a justiça do trabalho realmente nasceu com uma nova força, sabe? Uma força realmente devastadora para destruir a possibilidade do capitalismo no Brasil. Numa relação entre o empregado e o patrão, no início você ainda lê isso. Lá no meu livro eu conto um pouco disso. Acho que no último capítulo, chamado Os Três Mandamentos. Então, você vê ainda o patrão tinha uma relação amigável, vamos dizer, com o empregado e isso favorecia a produção e o Brasil realmente foi até 1980, mais ou menos, foi o segundo país que mais cresceu no mundo a partir de 1900. Durante quase um século, fora Taiwan, nós somos o país que mais cresceu. Só que no começo, isso aí era um câncer ainda em desenvolvimento. Então, ele não chegava a afetar. Mas a partir já de 1950, eu diria, já passa a ser um problema sério. Hoje, é um problema seríssimo. O mundo todo, os economistas sempre falam ao Brasil, olha, e as reformas? E aqui eles se fazem de todos. Aqui, que reforma? Para que reforma? Aqui vai tudo que é uma maravilha. Nós temos petróleo abundante, que ao mesmo tempo nós importamos petróleo abundante, entendeu? Então, eles vivem nesse mundo e essa cultura, essa cultura da extorsão, essa cultura negativa, o governo só foi estimulando. Ao invés de procurar reduzi-la, e com o intuito de destruí-la, na verdade, mas não, pelo contrário, isso só cresce e isso cada vez se torna um problema mais sério. Josino, para quem não leu o seu livro, você poderia explicar, já que você faz uma exposição tão crítica e objetiva do funcionamento do agitivo do trabalho, você poderia explicar para os nossos ouvintes os principais pontos? Em primeiro lugar, eu volto a insistir que a justiça do trabalho criou uma verdadeira indústria, que eu chamo a indústria da justiça do trabalho, porque ela gerou, para você ter uma ideia, por exemplo, metade dos advogados são advogados trabalhistas, isso não existe também paralelo no mundo. Então, ela gerou todo um mundo ligado à justiça do trabalho, sabe? Esses advogados trabalhistas que se dedicam só a isso, ela gerou até a figura, vamos ver se eu me lembro da época do Vargas, a figura, uma figura muito estranha, que é o sujeito que ele vai, na porta das fábricas, ele vai lá buscar o conflito, ele fica na porta das nossas fábricas e diz, o que aconteceu com você? Ah, não, o patrão me dispensou e tal, pá, pá, pá. Aí ele vai à caça do conflito, então, ele vai à caça e aí ele leva, leva esse conflito aos tribunais. Isso, você não consegue trabalhar assim, sabe? É um desgaste enorme, a pequena empresa não se desenvolve. Eu criei uma pequena empresa, tem um talento muito grande para o design de imóveis, de madeira, e depois você vê os amigos também sofrendo, outros pequenos empresários. Os pequenos empresários, ou até médios empresários estão me ouvindo, vão me entender perfeitamente. Outros, talvez tenham alguma dificuldade, né? A justiça do trabalho é algo inacreditável, sabe? você não consegue trabalhar. Você tem também aquele tipo que é o especialista na justiça do trabalho, ele entra na tua empresa para te extorquir, então, ele vai montando todo um processo, ele vai pegando documentos, erros, como no meu caso, eu não sabia da existência da justiça do trabalho, eu dava papel escrito de irregularidades, vamos dizer, entre aspas. Ele destrói a possibilidade do setor privado. As grandes empresas, alguém fala, não, mas a grande empresa não tem esse problema, o Banco Itaú tem um prédio, tem vários andares, mas ele tem um andar inteiro para os advogados trabalhistas. Observe a destruição de energia, de possibilidade de você trabalhar pelo livre mercado, tudo o que é gasto nisso, né? Além da questão central, que é você, dentro da fábrica, não ter um ambiente confortável, amigável, como se faz nos países que deram certo. Você falou um pouco nas respostas anteriores sobre a questão do capital social, que é um tema interessante. De que forma que você vê a destruição desse capital social a partir das decisões da justiça do trabalho favoráveis a empregados que viraram profissionais de processar os seus... É, de extorquir os patrões. Como é que você vê essa destruição do capital social? De que forma que isso se dá? É porque ela gera o ódio contra o patrão, entende? Então, o cara fala assim, não, mas é porque você não foi bom patrão. Eu digo, não, aqui não há patrões bons. Todos os patrões são ruins. E como é que você trabalha nesse ambiente? Você entendeu? Quer dizer, ela gera esse germe da inveja, do mal entre o capital e o trabalho. E você aí, você não consegue realmente. Nunca o Brasil. Eu termino o livro, inclusive, dizendo, esses que vivem à custa da justiça do trabalho, são muitos, né? Os advogados trabalhistas, eu acho que já te disse, são metade dos advogados do país. Toda essa gente, eu falo, olha, eu, francamente, meus filhos não têm futuro, mas os filhos dos senhores também não têm futuro. eu digo dos desembargadores e todo o conjunto da justiça do trabalho. Outro dia, alguém falava para a Dilma, mas vocês precisavam melhorar isso aí. Ela falou, não, nós vamos melhorar, mas sem perder os direitos trabalhistas. Mas a democracia econômica nós não temos, não tem uma liberdade, porque quando você monta uma empresa, como eu fiz há 30 anos atrás, você está todo enrijecido por todas essas normas, você não tem nada, você tem 13º, você tem, e isso daí já é muito feriado. Os dados internacionais, às vezes eu vejo, eles não pegam isso. Por que que não pegam? Porque, teoricamente, o carnaval, por exemplo, não é feriado, não tem nem um dia de feriado no carnaval. E, no entanto, nós passamos quase uma semana parado, inclusive o sistema bancário. então os órgãos internacionais não pegam isso. Então eles falam, ah, não, nós estamos lá, claro, entre os maiores níveis de feriados, mas eles não sabem que, na verdade, nós somos disparados os maiores. Aqui se inventou o feriadão. Isso aqui na América Latina também. O feriadão, a... como é que chama? A ponte. A ponte é o feriadão. Isso é um inferno, isso aqui, entendeu? Você não consegue trabalhar. É isso aí, Bruno. Perdão. Não, não tem problema. Joselinho, eu queria saber, é possível identificar nas decisões da Justiça do Trabalho, em sua maioria, me parece, sempre pendendo para o lado do empregado, assumindo uma posição clara e contrariando a própria visão que se tem da Justiça como sendo cega? Você que teve esse passado na militância de esquerda e estudou Marx, você consegue identificar alguma estrutura ideológica nessas decisões judiciais da Justiça do Trabalho? É claro, porque ali no fundo está a base do marxismo, porque você sempre diz assim, o empregado é o lado frágil, quer dizer, não há justiça, entende? Se, por exemplo, você vai a uma audiência, o empregado não comparece, não tem problema, ele pode comparecer uma segunda vez. se você como empregador e não comparece, você é condenado à revelia. Você acha que isso é justiça? Por quê? Porque o empregado é o lado frágil, o empregado é o explorado, ele é a tese marxista, de que o empregador não paga todo o trabalho que o empregado realmente produz. Entendeu? Então, o empregador lhe extrai a mais-valia e você vê nisso. Às vezes, quando eu leio aqui algum juiz trabalhista ou coisa que o valha, entendeu? Eles sempre se referem, eles usam a linguagem marxista. É impressionante, até hoje. Isso não existe mais no mundo, entendeu? Eles se traem na linguagem, sabe? Todos aqueles princípios marxistas, eles se traem, de repente, eles se percebem. E ali vai uma ideia marxista. Agora, você acha que há alguma forma de resolver esse problema da Justiça do Trabalho, os problemas que você apresenta no livro ou não, José? Não, acho que não há. O caminho seria a extinção? Seria a extinção. Para você extinguir. E você vê como a Justiça do Trabalho é tão forte? Eu cito lá. Se você consulta o povo brasileiro, 80, 90% do povo brasileiro não vai querer a extinção da Justiça do Trabalho. Ela se solidificou com uma cultura tão sólida na cabeça do brasileiro que eles adoram a Justiça do Trabalho. Entendeu? Adoram a possibilidade de poder extorquir algum dinheiro junto à Justiça trabalhista. Entendi. Mas, José, voltando ao tema inicial, que foi até a primeira pergunta que eu fiz, como é que você saiu dessa sedução por ideias de esquerda, dessa militância esquerdista para a defesa da liberdade de mercado? como é que se deu isso? Isso aí é uma pergunta importante, porque tem um amigo americano que às vezes me cutucando, meio que duvidando de eu ser hoje um fanático pelo mercado, pelo mercado livre, pelas condições de mercado, pelo capitalismo mais simples possível, mais do Adam Smith, que você puder pensar, entendeu? então ele me cutucou. Falei, sabe por quê? Todos os meus companheiros da época, eles até hoje vivem de impostos, né? São gente, aí já escapa um pouco o tema que eu chamo de pessoal da primeira classe, né? Pessoal que vive de impostos. E eu, como tinha essa paixão pelo trabalho com a madeira, eu fui criar uma empresa. Eu criei a empresa com toda a minha ingenuidade, né? Eu vinha da Suécia, as pessoas na Suécia se respeitam e você não pode imaginar o mundo em que eu me envolvia. Então, eu realmente, quer dizer, por que que eu modifiquei? Foi porque eu fui criar uma empresa. Eu criei uma empresa. Eu gerei empregos. E ali foi que eu fui levando os baques da vida, né? Levando os baques da vida, eu comecei a questionar, porque até quando eu cheguei aqui, ainda, apesar de eu ter estudado economia na Suécia, ainda eu tinha muito resquício do marxismo, né? Afinal de contas, dezenas de anos vivendo com o marxismo, era difícil me desfazer, né? O Keynes falava uma coisa interessante. Ele dizia assim, o difícil não é aceitar as novas ideias, o difícil é desfazer-se das velhas ideias. Então, para mim, foi um processo longo, doloroso, mas que inevitável, porque eu convivia com isso todos os dias. E você vê aquela injustiça do funcionário, o advogado trabalhista dele. Então, eu comecei a conviver com toda essa cruel realidade. E eu, na verdade, queria trabalhar, queria produzir, queria ganhar o pão e dividir o pão com meus companheiros de trabalho. Mas isso se mostrou impossível. E essa razão é fundamental. Bom, no fundo, no fundo, ou dos fundos, sempre nós vamos cair na velha história do Max Weber, né? É a cultura. O que gera um povo de futuro é a cultura. E você, essa cultura, que ao invés ajuda a parar essa cultura, você vai agravando essa cultura ruim, então, como é que faz? Agora, Josinho, nesse processo de abertura de empresa e se deparar com todas essas dificuldades, nesse período de transição, de um militante de esquerda para um defensor da liberdade de mercado, você também teve algum tipo de, algumas leituras que te ajudaram? Você citou, por exemplo, o Adam Smith. Você leu autores liberais ou defensores do livre mercado? Na verdade, como esse processo foi vivido muito intensamente por mim e eu não necessitei muito, sabe? Mas, o que me ajudou muito, eu acho, no passado foi o Roberto Campos. Roberto Campos também, com a sua experiência no exterior, foi muito importante a figura dele, o trabalho dele, as críticas dele, as estatais. Roberto Campos chamava de, Petrosauro ele chamava, eu acho que foi essa leitura que me ajudou, mas, no fundo, foi muito mais, o que eu vivi foi que você vive aquilo, então é uma verdade muito intensa em você, e você vai lá na justiça do trabalho e um pequeno empresário me diz assim, não vá lá, aquilo lá é mortal, é mortal, você sempre vai ser crucificado, quer dizer, você imagina um país uma justiça em que um lado se sente sempre derrotado, quer dizer, não, esse sentimento de injustiça, o Rui Barbosa falava, é o mais confrangente dos sentimentos, é o pior dos sentimentos que você pode ter, sabe, é essa coisa de se sentir injustiçado, tanto é que você vê isso até no dia a dia, que as pessoas às vezes se matam, quase sempre, ou em algumas vezes, está esse sentimento de injustiça, o sentimento de injustiça é algo muito forte na alma humana, ele não aceita, sabe, quando ele sabe que está sendo injustiçado, ele realmente não aceita. Tá bom, Josino, muito obrigado pela entrevista. Prazer foi meu, Bruno. Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Fulmes Brasil, meu nome é Bruno Gershagen. do Instituto Ludwig Fulmes Brasil.